Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Global apresentam Assombrações do Recife Velho Algumas notas históricas e outras tantas folclóricas em torno do sobrenatural no passado recifense De Gilberto Freire Narrado por Flávio Costa Pois o Recife Antigo teve uma rua chamada do encantamento Fui convidado a preparar vossa leitura desta obra sedutora de Gilberto Freire em virtude de um espetáculo teatral, de mesmo nome do livro, inspirado nas páginas que se seguem a esta introdução. Acredito que todos entenderão como a impressão da força das imagens organizadas por Gilberto Freire levou-me a pensar. Que bela matéria-prima para uma peça de teatro! Fui tragado assim pela falange etérea de seres encantados que Gilberto nos propõe e logo sucumbi à tradução cênica de algumas destas fábulas recifenses. Em Assombrações do Recife Velho, Gilberto Freire, sociólogo por excelência, permitiu-se uma dupla abordagem em sua escrita. Ao estudar e narrar com prosa criativa e bem-humorada esses universos próprios ao sobrenatural do povo recifense, oferece-nos uma análise dos fantasmas que assolavam o solo nordestino e um entendimento da gênese desse povo e de suas características através de sua relação com esses entes do sobrenatural. Mas deixa que sussurre, em suas entrelinhas, o mistério. É como se em sua fuga fantasiosa o povo exorcizasse sua dura realidade de país colonizado e suas dolorosas mazelas de gritantes desigualdades sociais a caminho de seu entendimento como nação. Sustentado na tradição oral da cultura popular, o livro quer nos aproximar dessas figuras sobre-humanas, fantasmas mestiços com seus testemunhos sobre a construção deste país. Assombrações do Recife Velho surgiu durante a passagem de Gilberto Freire pelo jornal A Província. Estimulado pela notícia de um homem que pedia auxílio para livrar-se de fantasmas numa casa do bairro de São José, no Recife. Aqui lembramos o Nelson Rodrigues, também pernambucano, cronista que, a partir de seu trabalho nos periódicos cariocas, extraiu matéria-prima, crônicas e contos fundamentais para sua obra. O livro de Gilberto foi construído com três fontes. Os arquivos da polícia, com suas notificações de queixas de casas mal-assombradas e fantasmas molestadores, material de cronistas da cidade no período do Império e, sua fonte mais rica, os seus fiéis contadores. Lista Gilberto Freire em seu livro Preto José Pedro, Josefina Minha Fé, Preto Velho Manuel Santana, Pedro Paranhos, Júlio Belo, Dona Maroquinha Taço, Velho Brotherhood, Doutor Alfredo Freire. Um povo se conhece pelos seus mortos. A perspicácia de Gilberto está no seu entendimento de Recife, como um amálgama de influências contraditórias que vai se harmonizando, como nas releituras de mães d'água, caboclas, como a Yara, africanas como Oxu e Emanjá, ou como o fantasma da judia, chamada Branca, que emergia das águas do Capibaribe para assombrar. No livro surgem os diabos negros, os Exus pertencentes aos escravos africanos, na mesma medida em que outros demônios de cabelo em fogo e vermelhos assustavam recifenses à época da invasão holandesa. Metáfora implícita do fantasma do demônio colonizador. Ou mesmo o já citado fantasma de Branca Dias, israelita dos tempos da Inquisição, que guarda até hoje seu tesouro escondido. Sim, porque histórias de tesouros de judeus, flamengos e jesuítas escondidos e assombrados é o que não faltam. Como atesta o historiador José Antônio Gonçalves de Melo, estudioso da passagem holandesa em Pernambuco. Assim como de gritos noturnos de negros aflitos açoitados até a morte em locais como o sítio da capela. Ecos doídos da escravatura neste país. Ou súplicas noturnas à Cruz do Patrão, onde também foram fuzilados outros tantos revolucionários e negros fujões. Lamentos também presentes na Praça Chora Menino, palco da morte de revoltosos de 1831. Seguem-se fantasmas sedutores, com as cores da sensualidade dos trópicos, como a aparição do bairro Encantamoça. Fantasmas de meninos felizes que nada fazem além de rir e assustam seus surtos sobrenaturais de felicidade. Mulas sem cabeça, como assombrações de mulheres que se deitaram com padres e vigários, que deixavam as cabeças em seus leitos e lançavam seus corpos de potrancas impuras na sanha ardente de seus pecados. O sobrenatural reside nos nomes de vários logradouros da cidade de Recife. Rua do Encantamento, Rua dos Sete Pecados Mortais, Bairro dos Aflitos, Bairro de Afogados, Praça Chora Menino, Bairro da Encruzilhada. Todos com suas justificativas para os nomes que carregam. E desse trânsito metafísico de tantas crenças, observa-se a fixação lusófona pelo aspecto da morte. Lirismo e morte. Sebastianamente portugueses, que imantam a cultura nordestina de um saudosismo atroz, que não se desvencilha de seus mortos, que sofre e carpe os seus mortos, que os reinventa em aparições e crenças mil. Mesmo em alguns folguedos e brinquedos de rua, o livro reergue esses fantasmas, evocando-os para entendernos. Fantasmas negros, índios, caboclos, mamelucos, judeus, mouros, portugueses, degredados, holandeses. Fantasmas escravizados, vilipendiados, colonizados, invadidos, seviciados, assassinados, colonizadores, imperialistas, invadidos e invasores. Fantasmas, ressuscitados em cena para promover um olhar sobre a construção desse imaginário de terras pernambucanas. O Recife das revoluções e das assombrações. Por que não olhar para os fantasmas revolucionários e subversivos que alimentam a tradição contestatória nordestina? Fantasmas testemunhos da Revolução Pernambucana de 1817, da Revolução Praieira, da Confederação do Equador, da Batalha dos Guararapes e das Tabocas da Insurreição Pernambucana, da Cabanada, dos Quilombos, da Setembrizada, da Colônia Suassuna e, avançando no tempo, da Greve do Cabo nos idos de 1964. O livro nos seduz a continuar a investigação de seu autor. Por que não avançar na procura deste entendimento, pesquisando o que se constrói hoje ou o que se mantém até hoje? Pensar nas lendas urbanas atuais, estender o estudo freiriano ao mais civilizado mundo contemporâneo. Trabalho semelhante ao realizado pelo site www.orecifeassombrado.com, que recolhe novas histórias de aparições na cidade do Recife. Dá para imaginar o efeito de uma lenda como a de uma perna cabeluda que assustava e violava mocinhas pernambucanas em plena época da ditadura. Metáfora de um regime monstruoso ou escape fantasioso num triste país dominado pelo horror e pela repressão? Gilberto escreve como quem traça sua própria autobiografia, como se sua escrita estivesse aqui para servi-lo a descobrir a si mesmo. Já se confessar a rival de Pedro Álvares Cabral, advoga para si o título de descobridor do Brasil. É, sem dúvida, um de seus grandes intérpretes. Sua casa grande é sua memória. Adentrar-lhe é investigar seu inconsciente e seu consciente. Sua viagem é psicanalítica, é proustiana, é de revelação. Essa casa grande patriarcal, horizontal, latifundiária e feudal, de imensos cômodos e funções. E Gilberto invade-lhe todas as partes, a cozinha, os quartos, os banhos, a capela, o cemitério, o saguão de vizinhas, a camarinha, o campo material e o campo sobrenatural. Todos os habitantes da casa grande, vivos e mortos. Casa grande que depois cederia espaço para os sobrados da próspera cidade do Recife e herdaria seus fantasmas e seu intenso trânsito entre vivos e mortos. Nada lhe escapa na sua busca desse tempo. São dos detalhes, dos costumes, das cotidianidades que ele tece cheiros, texturas, cortinas, vapores, cantigas e rezas. A casa grande acolhia a todos, santos, em suas capelas e decorando sua extensão de corredores, mortos, enterrados dentro da propriedade, vivos, famílias inteiras de senhores escravos e fantasmas. Uma hierarquia reelaborada nos sobrados da cidade do Recife. Gilberto inaugura o olhar sobre lendas urbanas recifenses, rouba das crendices e lendas apreendidas no seu estudo da casa grande e migra a tensioso afeto às lendas da capital emergente. A pesquisadora Fátima Quintas analisa esta passagem. Sob a luz elétrica, as assombrações refugiaram-se nos sítios descampados, nos lugares desertos, nos fundos esquisitos de quintais, sumarizando a história das crenças no mundo secular, ou seja, no mundo além do privado, desde que a casa grande foi oráculo de fé, representante máxima do cristianismo de família. Laicizadas, as tradições expandiram-se nos subterrâneos da criatividade lendária. E os exemplos se multiplicam. Os corredores escuros da casa grande, as ruas iluminadas pela luz elétrica do Grande Recife, as largas avenidas do novo século. Na verdade, Gilberto sabe que quer descobrir e revelar o que o Brasil tenta esquecer. Brasil, terra de tantos lapsos e esquecimentos. Seriam estes lapsos acidentais? Gilberto compreende que para se formar a identidade há que se entender o passado. Sem ele, não há sobre o que sustentar nossa identidade como nação. Talvez esses esquecimentos sejam provocados pela vergonha de demarcar zonas escuras de nossa história. A vergonha da cor branca. O tempo que Gilberto estuda, que lhe interessa, é o da escravidão. Suas lembranças são de exploração e massacre. A escravidão talvez como o grande trauma do povo brasileiro, como apontam alguns psicanalistas, derivando daí seu histórico de injustiças, desigualdades. O tempo do patriarcalismo, do latifúndio açucareiro, da recife rica de açúcar. Gilberto olha-se no espelho, sem medo de se descobrir cruel, ibericamente cruel, sem medo de descobrir-se mestiço, malemolente, híbrido, preguiçoso, sem medo de perceber marcas de sangue, como ele mesmo definiu. É um passado que se estuda tocando em nervos. Um homem que percebe o amorenamento de seu povo. Um povo que se sente, além da concepção de raça, quase uma metarraça, mas que ainda exala assustador traço de discriminação. Gilberto é um mestre em revelar nossas incongruências. Lança luz sobre o binômio calvinista versus cristianismo lírico. Como equação para estudar a formação do continente americano. Nosso cristianismo nos brindou com uma aceitação das divergências religiosas, sem ortodoxias, que nos isentou de guerras religiosas. O catolicismo colonial, já amolecido pelos povos maometanos, foi democrático, assimilou a ideia da miscigenação. Um homem com poderoso poder de escuta, um ouvido sensível e voraz para, ao escutar o batimento do povo, recolher seus depoimentos, suas rezas mais inauditas, suas receitas mais prosaicas, seus medos mais improváveis, risíveis, onde os detalhes mais ínfimos e simples são aqueles que ajudam a construir a grandeza de nossa cultura. São os que modelam o caráter nacional. Um homem com pluralismo de métodos, linguagem sedutora, linguagem aberta, franca, desabrida, que não só aceitava, como também convivia com o mistério. Mistério que, frustradamente, ele nunca presenciara. Gilberto cercado de fantasmas, nunca pôde vê-los, tocá-los, conversar com seus personagens. O professor Edson Nery registra seu desapontamento. As histórias de assombrações pipocavam à sua frente e ele não as enxergava. Talvez resida aí a paixão com que Gilberto desenhou este livro. Esperava, talvez, entre um capítulo e outro, ser tocado pela visita de uma mula sem cabeça, cumprimentá-lo, ou de boca de ouro a lhe pedir fogo para seus vícios noturnos. O espetáculo livremente adaptado da obra para a qual a leitura, eu inauguro algumas palavras, tentou materializar substância volátil e imagética e de profunda carga emocional neste retorno ao Recife. Lancei-me, com o apoio fundamental da Bolsa Vitale de Artes, em 2003, nos corredores do processo criativo de Gilberto e refiz alguns de seus trajetos e me imaginei em outros percursos pela lendária Recife da primeira metade do século passado. Uma volta ao lar, ao berço, ao forno. Na adaptação, o épico vem juntar-se ao lirispo e preparar o terreno para o jogo dramático. Híbridos em nossa construção, fiéis ao texto de Gilberto, rica cornucópia de gêneros e estilos, texto escrito com várias vozes, a voz maior, Gilberto Freire, depois a do povo, a me sugerir os mesmos caminhos que Gilberto preconizou com suas histórias sedutoras e minha voz final que tenta harmonizar tantas contribuições, propondo versões dramatúrgicas de lendas e aparições e apontando encaminhamentos de cena, de construção do espetáculo. É um espetáculo que nos defronta com nossos mortos. A morte circunda, alimenta a feiura da pesquisa e a cultura popular trata com humor e respeito os do outro lado. O respeito e a eterna curiosidade com o fim. Todas as personagens são contadores, moradores da Rua do Encantamento do Mestre de Apipucos, na tentativa de reconquistar uma arte quase extinta e de profunda magia teatral. Todos possíveis interlocutores de Gilberto, contador do século XX que faz prosa, poesia e ciência. Abrimos com as histórias de Gilberto e de seu livro e com o tratamento cênico as contribuições coletadas com o povo recifense. A história funde-se à história. O mito de formação de um povo, negros e brancos, judeus e católicos, portugueses e holandeses, cinhás e escravos, sobrados e mucambos, vivos e mortos traçam convivências simbólicas e montam a teia do surgimento deste país. É onde Gilberto aponta a identidade de um povo em meio a tantos medos e traumas e fantasmas. Das lendas contemporâneas, trabalhamos com a perna cabeluda, a menina do algodão e a triste viagem do fantasma nordestino e o trânsito migratório das diferenças sociais do país. Desembarcamos no teatro, recuperando de Shakespeare a noção maior da metafísica e dos mistérios que existem entre céu e terra. Como Gilberto aponta em seu livro ao falar de Shakespeare e Cervantes, Hamlet e nossos fantasmas atores nos sensibilizam para esse cruzamento com o teatro, onde a maior peça da dramaturgia ocidental tem sua ação desencadeada quando um fantasma aparece. Um fantasma aparece. Voltamos à cozinha, onde Gilberto aguçava os ouvidos e os sentidos para as histórias e os sabores do povo. Na cozinha, temperamos a esperança de ter sensibilizado o público para esta esquecida convivência entre vivos e mortos, aumentando suas janelas de percepção, educando-lhe os sentidos, movidos por um sentimento de religiosidade e espiritualidade e pelo frevo canção de António Maria. Ai! Ai saudade! Saudade tão grande! Nilton Moreno Na voz de Flávio Costa Nilton Moreno, ator, autor e diretor teatral. Nascido em Recife, formou-se bacharel em artes cênicas pela Unicamp e mestre em artes cênicas pela USP. Em 2001, encenou seu primeiro texto, Deus Sabia de Tudo. É autor de Dentro e a cicatriz é a flor, textos que compõem a primeira etapa do projeto Boriarte, a Grest, pelo qual ganhou o Prêmio Shell e o Prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Artes, de melhor autor em 2004, e a Centenárias, pelo qual ganhou o Prêmio Shell de melhor autor em 2008. Recebeu Bolsa Vitale de Artes em 2003 para realizar livre adaptação teatral do livro Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire, que resultou em espetáculo de mesmo nome. Prefácio à Segunda Edição Este livro não pretende ser contribuição, se não muito modesta, para o estudo de um aspecto meio esquecido do passado recifense, aquele em que esse passado se apresenta tocado pelo sobrenatural, pelo sobrenatural mais folclórico que erudito, sem exclusão, entretanto, do erudito. Mas sem que tenha sido preocupação do autor entrar no mérito, por assim dizer, de qualquer desses sobrenaturais, cuja presença, real ou suposta, apenas constata através de testemunhos, de experiências, de aventuras das chamadas psíquicas que teriam sido vividas por uns tantos recifenses em ambientes e em circunstâncias próprias do Recife. Os de sua condição de cidade não só situada à beira-mar como cortada por dois rios, de burgo por algum tempo judaico-holandês e não apenas íbero-católico, de capital de província e de estado depois de ter sido simples povoação de pescadores, de sede de vários conventos, de centro de atividades culturais importantes, de grande mercado de escravos trazidos da África, de espaço urbano caracterizado por sobrados de tipo esguio, de feitio mais nórdico do que ibérico, provável influência holandesa ou norte-europeia sobre sua arquitetura. Vários desses sobrados ganharam fama de mal-assombrados. As assombrações no Recife não têm tido menor repercussão folclórica do que as célebres revoluções libertárias, a de 17, a de 24, a praieira. Ao contrário, o folclore recifense talvez fale mais de assombrações do que de revoluções. Aos mistérios da vida e da morte, o recifense tem sido quase sempre sensível, compreendendo-se que no Recife tenha se aguçado que em Augusto dos Anjos foi angústia de poeta morbidamente preocupado com a morte, e que no Recife tenha se desenvolvido em Lula Cardoso Aires, um pintor impregnado de vocações místicas. Menos famoso pelos seus Xangos que Salvador, pelos seus candomblés ou Niterói pelas suas macumbas, o Recife não tem deixado de ser centro de encontro daquelas forças místicas que, segundo Peter MacGregor e T. Straton Smith, no seu recente The Moon and the Two Mountains, The Myths, Ritual and Magic of Brazilian Spiritism, publicado em Londres, estariam resultando numa espécie de neumisticismo brasileiro em que a mágica europeia se viessem juntando às mágicas ameríndias, o caboclo, e negras, o negro velho. O sobrenatural ou o sobrenormal continuam a atrair a atenção dos homens os mais sofisticados, na Europa como nos Estados Unidos, que o digam os êxitos alcançados por livros como Exploring the Unseen World, de Harold Stemmer, ou como You Do Take It With You, de R.D. Wittmiller, ou O Trottet de Propsicologie, de René Sudré. E segundo estudo recente do assunto, nunca Paris foi mais do que está sendo agora uma cidade de gente seduzida pelo sobrenatural, pela cartomancia, pela astrologia, pelo espiritismo. À medida que parte do catolicismo francês, cedendo a hábeis infiltrações comunistas, vem se tornando racionalista e lógica, apenas social ou somente humanitária, e requintando-se no desprezo a crenças e a ritos considerados folclóricos por padres já quase ex-padres, vem aumentando em ex-católicos franceses o gosto pelas especulações místicas naquelas outras áreas. O mesmo se verifica em cidades brasileiras como Recife, com seus padres e até bispos já quase ex-padres e ex-bispos, pelo empenho que põem em sobrepor suas atividades de líderes sociais e até políticos às suas responsabilidades de pastores de almas. De pastores de almas que atendessem às solicitações místicas, religiosas, espirituais da gente que, abandonada por eles nessa área, procura, cada dia mais refúgio ou consolo nas seitas afro-brasileiras, no espiritismo, na cartomancia. O Recife não tem motivos para envergonhar-se do que, no seu passado, se apresenta tocado de sugestões sobrenaturais. Grande parte dessas sugestões terá sido simples crendice, superstição, histeria até. Outra parte, porém, não se deixa facilmente explicar pelo simplismo cientificista, retenha o seu mistério. Gilberto Freire, Santo Antônio de Apipucos, 1970 Prefácio à primeira edição Quem se surpreender com um livro sobre assombrações de escritor que tem na sociologia, como outros na medicina ou na engenharia, seu mais constante ponto de apoio, embora seja principalmente escritor e não sociólogo, que contém a sua surpresa ou modere seu espanto, pois não há contradição radical entre sociologia e história, mesmo quando a história deixa de ser de revoluções para tornar-se de assombrações. Já existe, aliás, uma Sociology of the Supernatural, trabalho de um mestre, Luigi Sturzo, aparecido em 1943, admitido, como alguns hoje admitem em sociologia, que a convicção pode fazer sociologicamente às vezes da realidade. Admite-se que possa haver associação por meios psíquicos, mesmo imaginários, de vivos com mortos. Formariam eles sociedades de que seria possível fazer-se o estudo sociológico como já se faz, forçando um pouco o critério dominante na investigação dos fatos sociológicos, que é o antropocêntrico, o estudo de sociedades animais e até de vegetais em suas relações com as humanas. Não é descabido, nem em sociologia, nem em psicologia social, considerar-se o fato de que não há sociedade ou cultura humana da qual esteja ausente a preocupação dos vivos com os mortos. E essa preocupação, quase sempre, sob alguma forma de participação dos mortos nas atividades dos vivos. O próprio positivismo admite que os vivos sejam governados pelos mortos. A gente mais simples admite a participação dos mortos na sua vida sob a forma de visagens ou assombrações, em que as supostas manifestações de espíritos de mortos às vezes se confundem com supostas aparições do próprio demônio. Ou de pequenos e médios demônios, desde que o mundo demoníaco tenha também sua hierarquia. Demônios, no Brasil, disfarçados às vezes em bodes, cabras, cabriolas, mulas sem cabeça, lobisomens, boitatás, porcos, queixadas, cachorros, cães ou gatos de olhos de fogo, quibungos, papões, mãos de cabelo, cobras norato, almas de gato, capelobos, papafigos. Toda uma fauna infernal que se a sociologia do sobrenatural descesse do divino ou do angélico ao misticamente bestial, teria que considerar sociedade a seu modo animal. O encontro dos dois extremos, o supra e o infrumano. Em compensação, a tradição oral guarda a lembrança de aparições. No Recife ou nos seus arredores, de santos, da própria virgem, do próprio Senhor Bom Jesus até a simples soldados, embora nenhum tenha se tornado arremedo sequer de Joana d'Arc, a não ser que se queira idealizar a este ponto o herói demasiadamente humano, que foi Fernandes Vieira. Há hoje no nosso país, como em outros países, quem não se sinta nunca só, mas sempre acompanhado por anjos da guarda ou por espíritos de mortos, bons ou de demônios, amigos ou inimigos. Será ou não uma forma de socialidade digna de estudo sociológico por pesquisador que, sem se interessar diretamente pela pesquisa psíquica, se interesse pela repercussão do psíquico sobre o comportamento de indivíduos obcecados ou dominados pela crença de viverem na companhia ou na sociedade de espíritos de mortos ou de demônios que acreditam caminhar a seu lado, conversarem com eles, inspirarem-lhes atitudes de pessoas vivas e até eles aparecerem em ocasiões excepcionalmente importantes, advertindo-os de perigos, confortando-os ou aterrorizando-os? É este outro aspecto sob o qual as chamadas assombrações, visagens ou aparições, ou seja, o convívio que certos vivos supõem manter tranquilamente com espíritos de pessoas mortas, conhecidas ou estranhas, ou com anjos, demônios, santos, podem ser estudadas sociologicamente, pois não deixa de ser uma forma de convivência. Não vamos a tanto neste ensaio. As páginas que se seguem não são de sociologia alguma do sobrenatural. São elas tão modestas em suas pretensões que não representam contribuição, mesmo pequena, para qualquer nova sociologia de inter-relações psíquicas em fase de aventurosa formação. Quando muito, acrescentam uma ou outra novidade miúda, mas mesmo assim de algum interesse à literatura ou ao folclore do sobrenatural no Brasil. Uma ou outra achega à história íntima da cidade do Recife. cujo ambiente está tão impregnado de assombração quanto o de salvador de feitiço ou o do Rio de Janeiro de Buenadicha. Buenadicha não só de cigana como de macumbeira e de cartomante requintada. É que o rio recorre ao sobrenatural principalmente para ver o futuro, enquanto no Recife o sobrenatural é sobretudo uma perseguição do presente pelo passado. Na Bahia é sobretudo um aliado atual, vivo, presente da África contra a Europa no resto de Guerra Fria entre as duas culturas, felizmente quase de todo harmonizadas em síntese magnificamente brasileira. Não é de hoje que o assunto interessa o autor. Em 1929, dirigia ele o velho jornal A Província do Recife, o antigo Bravo e Bom Jornal de José Mariano e José Maria, de Joaquim Nabuco e Carneiro Vilela. Quando foi uma noite procurado por sisudo morador de Sobrado de São José, homem que há meio século era assinante daquele diário liberal, que conhecera Nabu, que fora companheiro de luta de José Mariano e de Maciel Pinheiro, que seguira devotamente todos os folhetins de Carneiro Vilela, que continuava amigo de Manuel Caetano, sobrevivente dos dias mais combativos do jornal. O que o bom homem desejava do novo diretor do jornal era simplesmente que este insignificante mortal conseguisse do então chefe de polícia que acabasse com as assombrações na casa de São José, onde morava o velho admirador de Nabuco, o antigo entusiasta de José Mariano. Estávamos na época em que se atribuía ao presidente da república, aliás, brasileiro honrado e homem de bem, o critério de considerar toda a agitação brasileira de operários contra as explorações de patrões, simples questão de polícia. O diretor da província tinha diante de si, naquela noite de 1929, um cidadão igualmente honrado que, acreditando em espíritos maus e zombeteiros, acreditava ao mesmo tempo em solução policial para as assombrações da sua casa. Não admitia que fossem obra de ladrões, nem de malandros, nem de namorados da crioula da casa. Estava certo de que eram espíritos, mas espíritos maus que a polícia poderia conter, expulsar, talvez liquidar a facão. O velho liberal chegava ao fim da vida acreditando no poder sobrenatural da polícia. Não recomendou o autor, acaso, a polícia para a solução, mas simplesmente para a indagação. Recomendou-o principalmente a um psiquiatra seu amigo que passou a interessar-se pelo assunto, casas mal-assombradas do Recife, do ponto de vista de sua especialidade, e reuniu ao que parece bom material, hoje talvez disperso. Ao mesmo tempo, porém, o diretor da província teve a ideia de encarregar o repórter policial do jornal, que era o Oscar Mello, de vasculhar nos arquivos e nas tradições policiais da cidade o que houvesse de mais interessante sobre o assunto. Casas mal-assombradas e casos de assombração, queixas contra espíritos desordeiros, denúncias contra ruídos de almas penadas, pedidos à polícia para resolver questões violentamente psíquicas, que lhe trouxesse tudo isso copiado. O chefe de polícia de então Eurico de Souza Leão era pessoa amiga e facilitaria as cópias. E antes mesmo de as primeiras notas serem trazidas pelo repórter para o diretor do jornal, reduzi-las à história de sabor o mais possível popular, iniciou a província uma série de artigos a respeito do assunto, artigos que fizeram algum ruído, embora apenas provinciano. O primeiro foi sobre a Cruz do Patrão. O poeta Manuel Bandeira escreveu do Rio a direção da província que estava encantado com a ideia. Toda uma série de artigos sobre o sobrenatural no passado recifense. Mas o poeta Manuel Bandeira era então colaborador do velho jornal do Recife e, portanto, contaminado de provincianismo, tanto que já escreveram o poema imortal que é Evocação do Recife. Aquelas reportagens, a província organizou-as como organizara a série Crimes Célebres em Perdambuco, como pequena contribuição para a história íntima da cidade e da província. Algumas aparecem de tal modo refundidas nas páginas que se seguem que é mesmo como se fossem matéria nova. Foram ouvidos outros informantes a respeito dos casos que aqui se contam. Representam elas, na sua forma atual, um esforço não só jornalístico, como de pesquisa histórica no qual o diretor do diário teve a auxiliá-lo, além daquele bom repórter policial e, por algum tempo, seu cozinheiro, o preto José Pedro, filho de velho capanga de José Mariano. Há também, por algum tempo, sua vizinha, macumbeira célebre, Josefina Minha Fé, e os seus queridos amigos Pedro Paranhos e Júlio Belo, conhecedores de muita intimidade do velho Recife, inclusive casos de assombração. Outras histórias se juntam agora às desenvolvidas das reportagens de 1929, numerosas outras. Quase todas recolhidas diretamente de boas fontes orais, de velhos e honestos moradores da cidade, entre os quais Dona Maroquinha Taço, a pouco falecida na sua casa de apipucos aos 86 anos de idade e que era a ternura em pessoa. O velho Brotherhood, figura simpática de anglo-pernambucano, há anos falecido, o preto velho Manuel Santana, o doutor Alfredo Freire, o coronel João Cardoso Aires, o capitão Adolfo Costa. Também o adolescente apaixonado pelas tradições do Recife, que é Evaldo Cabral de Melo, recolheu de gente antiga informações, que me transmitiu sobre assombramentos célebres. Um caso me foi contado pelo meu amigo Carlos Humberto Carneiro da Cunha e quatro ou cinco casos foram recolhidos em páginas de cronistas coloniais ou do Tempo do Império e não da tradição oral ou popular, nem dos arquivos policiais. A todos os colaboradores, os agradecimentos do organizador deste livro de histórias que não deixam de ser história, história de uma cidade tão célebre pelas assombrações como pelas revoluções. Agradecimentos também a Lula Cardoso Aires, o ilustrador admirável que, como nenhum outro, parece sentir o que há ao mesmo tempo de humano e de pernambucano em histórias de almas do outro mundo, como as reunidas aqui. Investindo com razão contra as certezas sectárias e sistematizações doutrinárias em torno de mistérios ainda esquivos ao estudo científico, sábios como o mestre Silva Mello vão talvez ao extremo de assegurar que isso de assombração, de fantasma, de morto aparecendo ou falando a vivo é tudo ilusão. Fantasia como o lobisomem, a mula sem cabeça ou o boitatá, mas sábios igualmente ilustres como Walter F. Prince nos tem mostrado em páginas como as de The Ancient Baldur a paciência, o rigor, o cuidado com que desde 1882, isto é, desde a fundação da British Society for Psych Research, se realizam pesquisas em torno do chamado sobrenatural, sem que se tenha chegado à conclusão de nada a ver do que os rigoristas da terminologia chamam de sobrenormal, e nessa expressão sobrenormal cabe muito mistério. O filósofo inglês Jodd é também dos nossos dias, mas não sabe como desprezar-se o mistério. No ensaio que escreveu para refutar a tese chamada de pré-logicismo, o francês Olivier Leroy lembra que a negação absoluta dos fenômenos ocultos é a atitude recente na história do pensamento humano, tão recente que seria precipitação considerá-la final. A propósito do que recorda Raymond Michelet, as palavras do velho Carlyle, The reign of wonder is perennial, indestructible in man only at certain stages, as the present it is for some short reason, a reign in partibus in fidelum. Palavras as quais se poderiam acrescentar as célebres de Shakespeare e Cervantes em bocas de personagens igualmente célebres criados por eles. O mistério continua conosco, homens do século XX, embora diminuído pela luz elétrica e por outras luzes. Por que desconhecê-lo ou desprezá-lo em dias tão críticos não só para certas fantasias psíquicas como para certas verdades científicas como os dias que atravessamos? Gilberto Freire, Santo Antônio de Apipucus, 1951. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.